Ah, velho, nossa, galera, vai ser uma viagem muito demorada, velho Putz, agora fudeu, né? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Coisinha linda E hoje estamos no episódio, que episódio que é? No sexto episódio Como vocês viram no episódio passado Velho, que ódio, cara Eu tô brabo Tava andando pela aquela pontezinha e apareceu um gosto, sei lá o nome daquela desgraça daquele bicho lá, velho Me derrubou da ponte E eu tinha botado minha cama lá, mas eu esqueci de dormir, de clicar nela Quando você só salva seu checkpoint, você clica na desgraça da cama E eu esqueci, obviamente, eu esqueci Mas bora começar o jogo e não se esquece de inscrever no canal Galera, é o seguinte 99% das pessoas que assistem meu canal não são inscritas no canal Então bora chegar aos 100 mil Se inscreve aí, velho Chegar aos 100k e ganhar aquela plaquinha maravilhosa e fazer mais vídeos semanais pra vocês Pra não mostrar toda aquela correria Tinha morrido e eu voltei mais ou menos pra cá, velho Você liga Sei lá, parecia mais... Ó, aqui, ó, é onde o navio aqui a gente arrebentou E eu tinha nascido mais ou menos aqui, ó, tá ligado? A última vez Então eu andei tudo isso aqui até parar aqui, velho Foi uma longa jornada O bom é que eu descobri que tem outras coisinhas a mais aqui, ó Aqui tem uma dungeonzinha Aqui tem um castelito aqui Aqui tem outro castelito aqui Foi carregando Aqui tem um negócio aqui, parece indirigível Aqui tem outra dungeon Então só o fato de eu ter andado isso aqui, ó Já carregou uma boa parte do mapa, velho Tem outro trem ali, ó, tá vendo? Tem muita dungeon ainda nesse jogo, meu dedeio Vamos conquistar essa dungeon aqui Porque essa dungeon aqui vai ser a nossa base Bebam água, viu, gente? E toda vez que tem uma atualização aqui, ó Eu ganhei o tal de February Rewards aqui, tá ligado? Então eu vou botar aqui, ó, Pimba E vamos ver o que tem aqui Tem uns livros muito loucos Tem um Anel da Residência da Lentidão Tem um Chinelo de Gatinho Tem um Katana Sai daqui, cara! Me respeita! Ó, eu fiquei estilo, hein? Caralho, que susto, velho! Puta, que... Caralho, que susto Que filha do põe, velho! Meu Deus do céu, velho! Mano, caraca, velho! Duas horas depois... Vamos ver se eles se afastam mesmo Aí ele se afasta, ele se afasta! Aí ele tá correndo! Toma, toma! Toma, usado! Toma! Toma você também, rapaz! Ai! Ai, ai, ai! Ai, ui! Sai! Toma! 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 Eu vou morrer, cadê, velho? O bicho dropando um bloco de coisa, velho Cadê minha pá, velho? Cadê meu bife, velho? Porra, velho, vou morrer! Cara, como é que eu vou subir ali? Eu preciso dormir, senão eu vou morrer aqui embaixo, velho Vai ser muito vergonhoso isso aí Sai, desgraça! Peraí, velho Eu vou lá É pau Vem Peraí, velho Deixa eu ir lá pra casa ali, ó Ai, ai! Eu vou morrer, cara! Eu vou morrer, velho! Socorro! Deixa eu entrar em alguma casa Sai, vaca! Beleza, cadê a cama? Pô, eu entrei na casa que não tem cama, velho Que coisa absurda Cadê? Tem cama aqui? Não tem cama aqui também, mas tem baú Deixa eu ver Tem puni que se lasca isso aqui, velho Cadê cama? Não tem cama nessa vila, velho Socorro, mano Tem cama aqui, velho Tem que ter cama aqui Não tem cama, mas tem uns negócios aqui Melhor do que nada Cadê as camas, ô village? Vocês não dormem não, velho? Naquela casa tem que ter cama, velho Ou um bifinho, ou sei lá Qualquer coisa, velho Pô, eu deixei meu bife lá em cima É isso mesmo? Tem uma cama aqui Ufa Beleza! Estou salvo Se eu morrer de novo, eu vou parar aqui Guardem essas palavras Então, mais um objetivo é Ufa Olha! Nossa senhora! Epic Gold Gritax Sei lá o que Eita do! Ô, velho Vamos pegar esses trem aqui, velho Eu gostei, velho Eu já acumulei lixo, né, velho? É inacreditável, mano Ah, pô Eu estou com um negócio aqui de coisar, pô Ah, bom Então assim sim Sobrou uma vassoura de bolo Vamos testar esses trem aqui, velho Primeiro Vera aí, velho Vamos comer o bolo Acho que não é bolo, mas tudo bem É o machado Ele não é tão eficiente quanto o outro Mas ele é um belo de machado E eu preciso de um bicho pra matar alguém É um belo machado, ó É um machado, né, de respeito Mas o meu é superior, velho O Leviathan é superior Ele veio... Ele veio encantadão Vou matar lagando o bicho Deixa eu pegar esses trem aqui, velho Vera, calma, velho Ó, eu vi um zumbi Eu ouvi um zumbi Eu ouvi Quero testar o machado, mas não vou conseguir, né? É isso mesmo? Tá Cadê minha pá, velho? Eu acho que 45 é o suficiente, velho Eu lembro que eu estava na... Que altura que eu estava lá? Deixa eu apertar F3 aqui, não, não é Eu estava na altura, tipo, sei lá, 1,80 Uma parada assim Pegar mais coisa Ai! Pera Pô, depois daquele Enderman ali, velho Me assustou legal, mano Que merda de bota de couro é essa aqui, velho Cadê a madeira que eu acabei de pegar? Eu não peguei? Velho, inventário aqui é... As coisas que eu mais odeio, assim, em RPGs, assim É o limite do inventário, tá ligado? Faz total sentido, mas... Mas eu não quero! Eu acho que agora vai Cara, se faltar, tipo, um Vai ser muita sacanagem, velho Ah, reboto do lado errado Agora vai Eu faço um buraco ali que se lastra Vai faltar Não boto fé nisso, velho Não boto fé, velho Faltou, mano Faltou não Eu estou com 14 aqui, pô Que história é essa? Tá, bom, beleza Eu estou aqui Estou vivo, estou safe Cadê as minhas coisas? São todos aqui Ah, meu bife aqui, ó Pô, velho Tá, é... Vamos botar tudo Ó, aproveitamos que estamos com mais uma Chunker Box aqui Vamos já botar também as coisas aqui, ó A gente vai ter que ir lá vazio, né, velho? Esse bife eterno aqui, velho Dá pra assar ele, velho? Cadê as minhas pedras, mano? Vamos ver se dá pra assar ele, velho Eu tinha botado numa forma Vamos ver se dá pra assar ele, velho Cadê os carvão aqui? Oh, 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 oh Dá sim, menininho Ah, mano Esse Epic Gold Great Taxi aqui Ele é muito ruim, velho Ele tem só 36 de durabilidade Nossa, que bosta Então vamos lá, velho Vamos lá Vamos salvar aqui Beleza Vamos ver aqui Summoner Ele meio que sumona as paradas, né? Não diga Mano, mas... Caraca, velho Eu fico desgraçado da minha cabeça Perninha de perna, velho Quê? Eu vou cair Trabou Vocês viram? Travou O bagulho travou quando ia pular, velho Foi roubado Tem que fazer uma entrada ali, velho Galera, vocês sabiam que o meu canal lá no início tinha um outro nome? O quê? Puto? Puto, tutoriais? E só com a reação do Peter do Ei Nerd Me fez trocar de nome E meu canal não para de crescer E só com uma dica fez o meu canal crescer Imagina com o curso inteiro Galera, eu fiz e recomendo Clica no link na descrição do vídeo Se o seu sonho é igual o meu de viver de YouTube Se eu conseguir, todo mundo consegue, velho Então bora lá Aê, porra Porra, velho Vamos spawner aqui, ó Vai nascer bicho não, rapaz? Eu não queria acabar com isso aqui, velho Eu quero entrar de outra maneira Cadê? Eu peguei as pedras aqui Eu peguei as pedras Mas isso aqui não é a entrada, velho Tem que quebrar isso aqui Ih, nasceu um bicho Aproveitei e botei com esse Toma Eita, doido, velho Summonou Mano, vocês viram? Summonei um exército Gostei Mas deixa aqui Gasta muito ele Vou usar o outro Aí Toma Toma Deixa eu quebrar isso aqui já, velho Ih, mano, fiquei mal suado, velho Socorro Tem bicho normal aqui, ó Toma Toma Vem Esse gatinho aqui na mão é muito bom, velho Balzinho até aqui Porra, velho Tem bastante coisa aqui, velho Socorro Aqui, ó O bicho que me arrebentou ali, ó Ó o bicho vindo, moleque Tá escuro aqui, cara Não tô enxergando nada Fogo 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 Como é que arrebentou? Vou morrer, velho Sai, c... Vou morrer Tem que destruir aquele... Aquele coisinho aqui, ó Toma Ai Quem é que tá batendo, cara? Mano, olha esse cara... Ah, pra lá Graça Muito obrigado Ó, aqui ele tá pegando fogo, hein Eu errei, velho Óculos de visão noturna Essencial pra mim aqui agora Tá pegando fogo, né, viu? Cara, eu fiz um buraco aqui, velho No meu negócio Ele igual Ó, velho A iluminação aqui é ruim, hein, velho Olha os lixos que eu já peguei aqui, velho Cara, tem mais coisa aqui interessante Bom, como essa aqui vai ser minha base Eu não vou pegar tudo agora, não Agora eu realmente precisava dormir Ô, essa bota aqui é braba, hein, velho Encantamento pra caramba aqui, velho Nossa, eu já vou pegar essa bota aqui já Porra, aqui, ó Tô bonitão agora Esse aqui eu já vi, esse aqui eu já vi Tem outro balzinho aqui Tem uns pingle aqui, velho Ah, eles são fortes Eles são doídos, velho Cara, eu preciso de luz aqui, velho Eu não consigo Eu preciso de madeira, velho Caraca, que susto! Onde que é? Acho que é ali, ó Eu não tô conseguindo enxergar nada, gente Aqui, ó Ah, rapaz Vai me estressar pra lá? Vou dormir, velho Tá, deixa eu botar as coisas que eu já peguei aqui Ó, tem madeira, ó Tem isso aqui Eu preciso disso aqui Pronto Agora eu tô tochudo, hein Cadê isso aqui? Vou botar tocha ali, velho Que eu não tô enxergando nada, mano Comecei a iluminar tudo isso aqui, velho Que é a minha base, entendeu ou não? Não entendi nada Olha o escuridão aqui, mano Tá louco, velho Eu não tô com taxa infinita pra gastar desse jeito, né, velho Mas isso aqui tinha um negócio legal aqui, ó Bota Ó, diamante é bem fácil pegar aqui, eu acho É um boss, menininho É um boss Ai, vem, 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 vem Meu Deus, é sério que eu consegui errar, velho? Vou morrer Vê que ele é lento, velho Cadê o outro? Caraca Ai, ele tá vindo Que é a poção de cura? Ai! Meu Deus do céu Não! Caraca, mano, é muito forte ele, velho Sai, mano O que vocês estão me batendo? Ui! Tem que voltar lá, velho Matar esses bichos aqui primeiro Cara, esses bichos aqui já são doídos Imagina o boss ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Falta pouco, falta pouco Morri! Pera aí, velho Tinha pegando um negócio aqui, velho Cadê, velho? É aqui, né? Vamos, vamos Vem, vem pro pau! Sai, brincadeira Ele não entra aqui Hihi, ele não entra aqui Ele não entra aqui Toma Toma, desgraça Toma, você... Ih, tem outro bicho aqui Sai, é brincadeira É brincadeira Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu dei esses bichos que tem em segunda fase Sai Matei Toma, moleque Eu matei, velho Cadê? Ele dropou um negócio aqui, velho Ele dropou um negócio aqui, velho Dropou um negócio aqui, velho Cadê, deixa eu pegar isso? Porra, velho Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Ele dropou Drogue Massive attack damage Done in the night Ah, cara Quer dizer o seguinte Não sei Não, brincadeira É o seguinte À noite isso aqui Dá muito dano Aparentemente Mas agora eu acho que não dá dano nenhum Vou tentar Aí, não dá dano nenhum Que isso, cara? Que violência é essa aí, velho? Vou morrer, velho Pera aí Vamos ver nossa recompensa aqui, né, velho? É, menino Aqui, ó Capacete diamante Um Luke of Lord Tá Legal Vamos botar esse capacete aqui, velho Infelizmente a gente vai ficar feio Mas vamos botar ele Dá pra colocar ele como visual? Velho, tem muita coisa aqui, velho Mas assim O meu intuito aqui É dominar essa parte aqui Então, tipo Por enquanto Vamos só ir dominar Ah, essa luta foi boa, velho Morreu uma vez só Olha os bichos nascendo aqui, ó Morri E morreu Ah, velho Os bichos me dão uma maldição Sei lá o que tem isso aqui, velho Que tristeza Tá, então, ó Falta Tem mais um spawner ali Provavelmente tem mais outro spawner ali Ai, pra lá Estrui minha base, não Também que eles são grandes Eles não passam aqui, ó Ai Me acertou mesmo assim, velho Esse aqui, ó Olha aí, é mais Caraca, mas tem muita Olha, o Carbonado Juju Acho que eu já vou comer Essa maçã dourada aqui, mano Ó, tem mais um livro pra eu ler Vamos iluminar isso aqui Mais algum spawner Algum Tá vendo, velho? Eu acho que é isso, hein, galera Ai Acho que é isso, hein Não tô enxergando, cara Que ódio O cheiro também não tá Caraca, o fogo Tudo me atrapalhando aqui, velho Ó Gravei Eu não estou suportando mais Caralho, velho Que bicho chato Quero saber se eu já tirei todos os spawners, velho Ai, morre queimando aí Vai, ô sua desgraça Olha aqui, ó Ficou puto, hein Ele ficou puto, hein Não pode olhar pra ele É impossível acertar eles Deixa eu acertar assim, ó Nossa, que lixo Cara, eu não gostei Assim, a base é bonita Mas acho que não dá pra ser base, velho É muito escuro aqui, cara Mesmo iluminando tudo É muito escuro, mano É mais uma dungeon, gente Eu acho que não vai ser Nossa base, não, mano Não tem como ser nossa base Eu não tô me... Não tô gostando desse lugar, tá ligado? Pra ser nossa base Ó, tem um spawner aqui Tem mais coisa aqui embaixo, velho Toma! Ah, ficou com medo, né? É Phantom Head? Uma espada aí, velho É isso que tava faltando Mentira, tava faltando uma pá, né, velho Mas aceita a espada também, meninê Deixa eu ver essa espada É, deixa eu ver, deixa eu ver Orra, velho Ó, é uma espada de duas mãos, mano Caraca, velho Vamos ver, cadê um bicho? Eu quero testar um bicho aqui, velho Pô, eu deveria ter vindo aqui embaixo primeiro, né, velho Antes de ter matado o boss, né, velho? É Caraca, velho Ó, galera Tem um, ó, tem bicho em algum lugar aqui Eu preciso achar eles, velho Hora de zumbi Ah, velho Assim, eu preciso pegar todos os itens que estão aqui Armadura de ferro pra calvo, mano Mas que formidável Ouro sempre é interessante, ó Agora, tipo, Soul Star Ó, Legendary Gold Glaive Ah, mas, ó, eu tenho uma espadona Não vou pegar isso aqui, não Ó, Pirite Runic, sei lá o quê Ferro é importante, entendeu? Agora, o que que não é importante? Ó, pólvora Por enquanto não é importante Tá, vamos ver se tem outras coisas aqui Tem aqui Ó, maçã Fatia de melancia Reluzente Tá, essas coisas aqui são legais, ó Ó, pô Encantamento Pau É, bonito Por fora é bonito Mas por dentro Pô, é uma bota de diamante, né, velho? Mas, ó, tem aquele baú lá em cima do boss Deve ter mais alguma coisa aqui Tem ouro Tem mais encantamento Tem mais diamante É isso, velho Terminando uma dungeon Ó, agora ficou a noite Vamos ver quanto de dano ela dá Ó, ela dá mais dano Quando tá a noite, velho Ela dá mais dano Ela chega a dar 10 de dano, velho Mas essa aqui ela dá mais Dá 14 E o machado dá 13 Ela é mais rápida Show, gostei Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Com essa maravilhosa espada aqui, velho Com esse cenário bonitaço aqui, ó Finalizamos Finalmente a dungeon E é isso Muito obrigado por ter assistido Não se esqueça de se inscrever no canal E me aguardar no próximo episódio Deixa aquele like Comenta aí embaixo Também pra dar aquela engajada E é isso aí Valeu e fui! Opa!